E um homem foi detido por furto de veículo na tarde desta segunda-feira no centro de Lajeado. A Brigada Militar recebeu denúncia informando que o indivíduo estaria dentro de um Fiat Uno no estacionamento do Parque Professor Teobaldo Dic. O homem foi flagrado saindo do local e foi interceptado pelos policiais. Conforme a brigada, o suspeito tem diversas passagens pela polícia, incluindo furto de veículo e porte legal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro. O homem ainda informou que levaria o carro para a região de Santa Cruz do Sul.